Chegou a hora do Mineireza! Pedrazinha! Rapaz, ficar escutando os outros conversar no telefone é uma mania muito feia, né? Ah, não é bonito não, né? Eu lembro do senhor, quando o senhor... o senhor corrigiu o compadre Jé Jé. Lá no Manteninha, né? O senhor morava no Manteninha, na verdade, na fazenda Boa Vista, o compadre Zé no Arraial. E eu lembro uma vez, a gombagem, a gombabetóia, que o senhor estava namorando com a dona Janara, e o senhor ia lá no Manteninha pra modo de atender os telefonemas, né? Que a dona Janara fazia pro senhor. E acaba, menino, que o orelhão, onde ficava, o aparelhinho do telefone lá no Arraial, ficava de frente à casa do compadre Jé Jé. E o senhor ia lá, pá, atendendo aquela empolgação, coraçãozinho, sastitando, de alegria, né? Igual um pôrzinho macho pulando. E o senhor lá, atendendo, né? Conversando, fazendo aquelas programações de casamento mesmo, o senhor estava infruído, pra modo de casar mesmo, o senhor Antônio Reis dando muita força, né? E acaba que o compadre Zé ficava atrás da janela, escutando o senhor. O senhor teve um dia que viu o pilagreto. Lá do telefone, o senhor sempre foi muito esperto, sempre teve uns olhos muito compridos, o senhor foi e viu. E lá atrás da porta, que trouxe os coitantes. Aí, quando foi na terceira vez, que o senhor estava lá atendendo a dona da janela, o senhor conversa, o senhor programou já, né? O senhor pensou em antes, pensou mesmo, forte mesmo, não, eu vou pronta pra arriba dele. Aí, o senhor começou a falar com ele, não, pode deixar, pode deixar que, eu converso com ele, não faz isso com ele, não? Não, 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 o compadre Zé é gente boa, não mata ele, não. Aí, ele que escutando, quando falou, o compadre Zé é gente boa, não mata ele, não, não, aqui no Arraial só tem ele. É um capialardo, cabeludo, parece um, um landzame, foi falando, o compadre Zé é, na ocasião estava com a bilutinha, que é todo, não, é, é, o champilim marrão, é dele, é, não, é ele, não, é, ele senta muito na pracinha aqui, mas não, não faz isso não, atiro, não, atiro no mato, ele atiro não, e o rapaz aí, quando o senhor, acombando, Pedro, laigou o telefone, e saiu pra ir embora, pra montar no cavalinho, periquitinho do senhor, e foi atrás, Pedroce, 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 que que é que você está falando ali mesmo? Quem está querendo matar eu? Aí o senhor foi, tocou o cavalo depressa, não, depois eu falo, aí rapaz, mas o senhor ficou doido demais da conta, e foi a pé, lá na fazenda do Antônio Reis, o senhor já tinha entrado pra dentro do barraco do senhor, e conversou com o Antônio Reis, pra pedir o senhor, pra falar quem é que ia matar ele, e virou que pendeia patro, então, esse negócio de ficar escutando a conversa do senhor, dá nisso, o companheiro Zé, passou a pé demais da conta, depois de ter que perder os valores, não, eu que, me consertava de muita orelha em pé lá, escutando a minha conversa com a Genara, e eu não gostei não, eu falei aquilo, é pra tipo medo mesmo, e, virar inimigos doidos, foi disso, mas tá vendo? Curiosidade matou o gato. Chegou a hora, domina Eireis! Fora do Mineireis, com o compadre, mandou baixar, aperta o sininho, acompanhe nós aí, no Instagram, no Facebook, e também nos YouTube. tchau, 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 Obrigado.